Música Daria a vida por volverte a ver E que me abraces como sempre Um patrão cem por cento firmeza Um patrão cem por cento firmeza De boa, velho, de boa, velho É mais Tem gente onde em ruas E aí, comédia Que foi fazer o curso Te acalma Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão Ei, gatinha Se você está triste, vem pra cá Porque Johnny Woods Vai tocar as pedras Pra você se apaixonar Simbô, simbô, simbô Daria todo por volver atrás Seria mais que suficiente Tu voz me está matando sin anestesiar Este vacío que está sin llenar Se abre la puerta y es la soledad La que me obriga siempre a despertar Simbô, 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 sim O que é surpreendido chama-se DJ Johnny Roos, o DJ Filé Gostoso, o DJ Filé Gostoso. Pero o milagro de escuchar tu voz, me está matando sem anestesiar, este vacio que está sin llenar, se abre la puerta y es la soledad la que me obliga siempre a despertar, sin voz, sin voz.